Oi, esse vídeo aqui vai ser uma gameplay de League of Legends que eu joguei com meus amigos Cans. A gente fez um 3x3 bem simples aí, tipo, só pra zoar mesmo, e eu acho que ficou engraçado, eu acho, pelo menos. Bom, é isso, me desculpe que tá falando meio baixo, assim, que se eu falar um pouco mais alto, meu pai chega na voadora aqui na porta. Eu acho que é um pouquinho tarde, né? Mas, enfim, é isso, fiquem com o vídeo, falou, é nóis. Os cara que traí hard, velho, os cara pegam... Não, eu não desisti, hein? Não, mas deixa eu fazer as runas aí, na moral, calma aí. Já era, eu não controlo o tempo, Dula Clyde. O cara cresce e foda, meu. Olha, olha, olha o luzinho. Exatamente, mas aí eu vou ensinar a counterar Yasu nesse vídeo aqui. Olha, aí tá confiante, hein? Cada vez que você morrer pra mim, eu vou colocar a sua voz falando bem devagar, eu vou ensinar como counterar Yasu nesse vídeo aqui. Vou ensinar como counterar Yasu nesse vídeo aqui. Eu tô bote, então? É lógico, Cebola, você tá bote, velho, já vai de acordo com a sua identidade, né? Ooooooooh... Ganha que só level 6, né? Pode ser, ganha que só pode level 6, velho. Quando eu pego minha maaa... Eita... Ô, desculpa, velho. É que eu fiquei... Não, dá um hit aí, velho. Ah, é, tô ligado. Nossa, adiantou muita coisa. Ah, entendi. Entendi. Nem for ela. Mas aí eu venci na counterar Yasu. 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 Então tá bom, então. Essa é a parte que a edição faz sucesso do vídeo. Vou ensinar a counterar Yasu. Eu nunca joguei de Kale. Tô ligado, tô ligado. Ou é contra a Zed que ela é boa? Contra a Zed. Será que você confundiu? Essa é a que é? Essas são as partes que eu não vou colocar no vídeo, velho. Corta o vídeo, ele tá 1 barra 1. Caralho. Você perdi bem? Caralho, me pegou. Ó o Cebola. Aê! Ó, ó, ó esse aqui, né? Wow uiu, 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 uiu... Obrigado que você é o Tado e você é poder... Poderia não, mano? Poderia sim! Pode não, sabe eu? Fala aí, pessoal! Ah, tá tá, pô. Tão um Cebola na minha lágrima. Agaríssimo. 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 Eu segoncio. Ah! Que mentira que não tô, cancelou minha ult, véio. Minha ult. Aí corta pra aquele outro vídeo dele, nem fudendo que não. Nem fudendo que a Kali se é ouvível, mano. É, nem fudendo que não... Minha ult. Minha ult. Caramba, pô. Que dia. Como volta, rapaz, o senhor queira. Tá chuntado, mano. Pô, toma aí, bro. Tá, tem que ir, mano. Tá, it's next, Luz. Ou, ou, Luzão, como vai? Ah, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A honra está no coração. WTF? Vai, eu tô observando o seu atleta Você é louco! Look at that! Nooo... Vidmi aqui também, bro! E eu aqui o bot? Minha honra me abandonou a punha de tempo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Tô com esse mojinha com o zoom na cara do Dauntinos voltando, tô tristão Sim! All around me are familiar, baby Vai f*** O cara vai já tá aqui Meu bro foi solado Meu Deus Tô passando mal No Mikkel, vai ter um infarto não, por favor Por que, cara? E aí, bro? Pô, meu Deus Uma cebola Qual foi, Alex? E aí, parque? Você lembra aquele gank que você deu lá? Vem, eu tô com pegar minha ma... Vou ficar aqui pra sempre Pra morrer, Miguel Não faz isso não, mano Ó, sai, sai Puxa, eu nem vi que o cara tava aqui Você nem viu? Não Já estamos aqui pra conversar um pouquinho Sobre catanato É, a gente percebe que quem tá lutando conta por causa do escudo Só que ele já tava com o escudo pra... Doer, doer, doer Mas cê tá com o som do jogo montado? Cê faz um barulho com... Parece um dançuladelo, velho Ah, mas eu já tava na preta ali, né? Nó! Mostrei a maestre a si... Maestre a sete aqui, ganhei mais duzentos de AD Deve que eu sou fraco Uma que eu fui passear Bom dia Bom dia Cebola não achou Olha o ar gigante ali Olha a treta no top, viado No top Ó, vai ser solado, hein, cebola Ai, cê não tá respeitando a história, né, rapaz? Cê não vai me matar, cara Ah, vai Caralho, cara Só é um... Primo, velho Vai me dar um ataque básico nesse cara Mas, caralho, então mesmo, tá que bom Cê não vai me matar, cara Ô, dá GG aí, velho Dá GG aí, parça Olha os minas, o guerreiro Chega aí, Gabriel Chora pros minas aí, ó Vai fora, Bru Vai fora, Bru GG, Miguel O Miguel carregou o tirinho só, ó Se não é, ele tá esbando a próxima Vou banir cheio e Nauti Tá muito a pé Sai,阿 현 Tá muito mais Tá muito, sabe Nudê Legenda Adriana Zanotto